E olá madrinha, você é rainha, no trono da vida reina em meu peito Chegou muito cedo, ainda criança de uma herança, eu fiquei satisfeito Viola que vibra, seu timbre brilhante, feito diamante nas mãos do sujeito Também você chora ao ver indo embora, pro reino da glória, seu braço direito Viola é bandeira, tremula bem alto, no mastro de aço no mundo inteiro Dez cordas macias, levando alegria na simples poesia de todo o violeiro Viola transmite o som da bondade, a mais pura verdade, janeiro a janeiro Seu som tem magia que nunca termina, e o seu sucesso não é passageiro Viola, seu corpo me lembra morena, e a sua cintura é tão feminina Tem jeito manhoso de flor delicada, quando bem tocada o espaço domina Viola, sereia, seu canto dobrado, me deixa cercado de amor que fascina Seu brilho é maior que a estrela dourada, seu erro caminhos, meu espaço ilumina Viola, agradeço porque do seu jeito me trouxe amizade pro resto da vida Me trouxe a vitória, ajudou a superar todo o peso da carga maior na subida Viola, que trago pra cumprimentar os amigos que chegam e os de despedida Um dia meus dedos não mais tocarão, mas a minha missão deixarei bem cumprida